Música Chefe Estado-Maior-General FFDTL se realiza a investigação para o membro de Polícia Militar e para o agente de Polícia Nainhat Iha-Liksa. Chefe Estado-Maior-General FFDTL, e para o UFDTL se realiza a investigação para o registro de Polícia Militar e para o agente de Polícia Nainhat. Mas a gente não está dispensa para ir na sala, para o processo administrativo aqui, a gente não está precisando para o crime, a gente faz uma lei que não seria, a gente faz um crime, a gente não está ligada por aí. Os jornalistas não estão ligados, mas os salários aparecem o tribunal. A gente não tem uma condição de... Como a gente tem uma condição de atas? Olha, se o processo é complexo, é delicado, na terra, tem que haver problemas. Tem que avançar a gente não é recu. Comandante Geral PNTL e Comisário Geral de Kida Costa Hateten já se tornou com a desentendimento de memosso e terreno entre membro FFDT e no PNTL. Comandante Geral PNTL e Comisário Geral de Kida Costa Hateten identifica na captura iranen e aprecia o serviço de MAK e a parte do serviço secretário. Comandante Geral PNTL e Comisário Geral de Kida Costa Hateten comandante Geral PNTL e Comisário Geral de Kida Costa Hateten comandante Geral PNTL e Comisário Geral de Kida Costa Hateten